O Zé, então, aí tá. Não dá. Mas você falou que ia fazer o funcional, não começou? Ah, você falou pra mim isso na nossa sala. Retrasado. Aí, no final de semana, quer dar na rocha ferrada mesmo. Sim. Tem que dar o ferrado até aqui. Mas você tem que se alimentar bem fácil. Tem que mudar a alimentação também. Eu não queria fazer a alimentação. Ah. Ah, tá. Então, mas você tem que se alimentar também, né? Pode? Você tem que se alimentar bem. Não, não dá. É. É, não pode. Olha, todo mundo foi, largou a gente. Já tá com pressa hoje. Tem que ver que foi. É, tá parado ali. Parado. Acho que pararam ali, né? Agora eu queria achar alguém pra eu treinar mais forte. Ah. É um problema. É um horário, né? É. Treinar a gente treina, mas só que é de manhã, né? No sábado. No sábado, a gente treina, a gente anda, essa faixa aí, sessenta, sessenta, oitenta, oitenta, Eita, é o que vocês lembram lá hoje. Tem que ver, amigo.